A gente vai começar, então, mais um dia. A gente vai começar hoje falando de... Hoje a gente vai falar de DPOC e de doença tercial. A gente vai começar com a mesa de DPOC. Para moderar, eu queria chamar o doutor Arthur Viana, mestre em pneumologia pela UF, pneumologia intensivista da Clínica São Vicente da Gávea e professor do Serviço de Pneumologia da UF. Arthur. Bom dia a todos. Parabenizar a organização e agradecer o convite. É um prazer estar aqui com vocês. Esse simpósio que ainda não acabou e já é um sucesso. Parabéns pela organização, Gabriel, Clara. E a gente vai falar um pouquinho sobre DPOC e começar o dia com a DPOC. É muito interessante que esse simpósio ocorre na semana do Dia Mundial da DPOC, que foi 16 de novembro, com a liberação de um documento, o GOLD de 2023 já atualizado, disponível online para quem quiser consultar. Então, é bem interessante e bastante propício a realização dessa discussão no presente dia. Eu vou apresentar as pessoas, a gente começa as apresentações e no final a gente tem 15 minutos para discussão. Então, eu vou começar apresentando o doutor Amir Sklor, que vai falar sobre atualização do tratamento farmacológico da DPOC. Amir é coordenador de serviço do setor de pneumologia do IDT da UFRJ, pneumologista do Hospital Caxias-Dó, e pneumologista líder, coordenador do programa DPOC da Prevent Senior do Rio de Janeiro. A seguir, o doutor João Pedro Steinhauer, fala sobre tratamento endoscópico, pneumologista do IDT da UFRJ, e mestre de doutor em pneumologia pela UFRJ. Ele formou na UFRJ também, que outro dia eu tive a felicidade de ver a monografia dele de conclusão de curso. A seguir, a cirurgia redutora de volume pulmonar, com o doutor Tiago Machuca, que é PhD pela Estúdio João Torácico, PhD pela Universidade de Toronto, diretor do programa de transplante pulmonar do Jackson Memorial Hospital, na Universidade de Miami, e é professor da Universidade de Miami. A seguir, a gente termina com transplante da DPOC, doutora Maria Clara Amaral, que é médica intensivista e pneumologista do Serviço de Transplante da Rede Dó, e é rotina da UTI do Hospital Copa Star. Ok? Cada apresentação terá 15 minutos, e eu vou ser bastante rigoroso no controle do tempo. Então, a gente começa com o doutor Amir. Eu queria agradecer o convite. É uma honra estar aqui. É mais difícil para mim substituir o Luiz Paulo. É uma coisa difícil. Tem cabelo branco, bonito, tem olhos azuis, entendeu? Mas eu vou tentar fazer uma apresentação. A atualização em tratamento farmacológico para a DPOC é uma coisa muito difícil de a gente falar. Eu vou mostrar. Isso é conflito de interesse, eu não tenho interesse. Eu não tenho conflito de interesse, tem interesse de gerar conflito, a gente vai discutir no final, e eu acho que isso que é o interessante dessa apresentação. Bom, se você é pneumologista, não esteve em coma nos últimos 10 anos, não tem nada de novo para você aqui. A gente não tem nada de novo nos últimos 10 anos. Continuam os mesmos grupos, Laba, Lama, Saba, Sama, são todos de curta, longa duração. O que mudou algumas apresentações, dispositivos, os dispositivos alguns mudaram, eles conseguiram colocar três fármacos em um dispositivo só, mas, na realidade, o que está acontecendo é quebrar paradigma de como usar esses dispositivos. O mais importante de tudo disso é você encontrar o dispositivo certo, o remédio certo, e, principalmente, se o seu paciente tem condições monetárias de seguir com esse tratamento. R$ 300,00 num antibiótico, são 10 dias de antibiótico e acabou. R$ 300,00 num tratamento triplo, é o resto da vida. Às vezes, o paciente não tem, e aí o tratamento falha e se bota na conta do remédio. O problema não é o remédio, entendeu? Então, isso tem que ser levado em consideração. Muito bem, rapidamente, mecanismos dos bronquios tratadores. Melhora o tônus muscular, faz a bronquios latação, esvazia o pulmão do doente. Tem algum autor, um autor que eu não lembro o nome, que chamou esses bronquios tratadores de estente farmacológico brônquico. Você mantém aberto a via aérea e, com isso, você diminui a hipersuflação e diminui a hipersuflação dinâmica, que é essa que mantém a vida do paciente um inferno. Ele não consegue andar, ele não consegue fazer nenhum exercício. Mecanismos adicionais, ele melhora o músculo esquelético e o clínico muxiliar. E como é que eles agem? Estimula beta-adrenérgico, isso todo mundo já sabe, relaxamento muscular, bronquios latação, aumenta o AMP ciclo. E o anticolinérgico? Eles bloqueiam os receptores muscarínicos, nós temos três. O M3, é que está no pulmão, tem M1, M2, está em bexiga, está em olho, está em coração. E aí vem a disputa da indústria farmacêutica, o meu bloqueador é mais bonito que o seu, porque o meu é seletivo. Já se viu que isso não tem relevância clínica. Você só tem que tomar cuidado com o paciente que tem hipertrofia de próstata e glaucoma. Eu não uso em paciente com glaucoma, porque você pode fazer glaucoma de ano agudo, o cara fica cego. O cara fazer uma retenção urinária, dá para você suspender ele e urina. Esse todo mundo conhece, antigamente você tinha, isso são slides do Gol de 22. A gente tinha a gradação da espirometria, era grau 1, 2, 3 e 4. Só que a gente começou a perceber que isso não tinha, qual era a relevância disso? O cara tinha uma espirometria mais ou menos, só que o cara internava toda semana, era só se atleta de emergência, não dava. Então, se chegou agora a ABCD, onde você avalia o número de exacerbações com os sintomas. O A, você exacerba pouco e tem pouco sintoma, é o mais comum. O B, você tem mais sintomas, mas continua exacerbando pouco. O C, cabeça de bacalhau, todo mundo sabe que existe, mas ninguém viu, nunca viu. Eu nunca vi um cara que exacerba muito e tem pouco sintoma. E o D, que é o pior de todos, é o pior cenário, é o que chega no nosso consultório. Porque o A, ele não te procura. Sequer o B, talvez não te procure. Muito bem. Então, resumo desse slide enorme. Forma inalatória é a forma de liberar remédio para DPOC. Oral, antigamente, quando eu sou mais velho, a gente usava aerolim comprimido. Isso é bom para melhorar trabalho de par, para bloquear trabalho de par prematuro, mas para DPOC não dá. Sabe-sama, ou seja, anticoleinérgico e bronco-estratador de curta geração, melhora. Melhora o VF1, você pode usar isso. Nós temos pacientes que não têm condições de comprar e que a gente usa, que dá na farmácia popular. Você usa aerolim com atrovente, de quatro em quatro horas. É a melhor das opções? Não é, mas funciona. Dupla terapia é sempre melhor que monoterapia. Dois remédios sinérgicos, eles são melhores que um só. E o mais importante no sexo civil, o LAMA, ou seja, o bloqueador muscalínico, ele tem um efeito a mais. Ele diminui o número de exacerbações. Com isso, ele diminui a progressão da doença, mesmo que o paciente tenha parado de fumar. E, finalmente, se chegou à conclusão de falar para os doutores que o Telfilina não funciona. Não adianta. Não adianta. Tem aqui, nível de residência B. Ele não funciona, mas se você olhar por aí, tem um monte de pacientes usando bronco tratador com aminofilina, com Telfilina. E quando usar corticóide? Porque nós somos bombardeados pela indústria farmacêutica. Não, a gente tem que usar LAMA, LAMA, corticóide inalatória. Bom, hoje em dia já está mais ou menos estabelecido. Quando você tem uma forte evidência, é história de hospitalização por exacerbação. Tem que se tomar cuidado com isso. Pode parecer piada, mas não é. O paciente interno, o DPOC interno, mas nem sempre é por exacerbação. E você pergunta, se você internou esse homem? Três vezes. Dois infartos e um atropelamento. Mas ele não o internou por causa da exacerbação. Duas exacerbações moderadas por ano. Se tiver contagem de eusinópolis acima de 300, isso é uma coisa realmente recente. É um espanhol chamado Miravitlis que fez um trabalho que demonstrou isso. Ou se ele faz parte daquele Overlap Síndrome. É o asmático que tomou a atitude inteligente de fumar. Então, na verdade, você está usando o corticóide inalatório, é mais para o asmático e não para o caso dele. Você pode considerar o uso. Quando ele tem uma exacerbação moderada no ano e tem aquela contagem no meio do caminho. A gente sempre tem que lembrar que isso aí não é uma linha contínua. Tem hora que você faz o hemograma do cara e o cara tem 300, na outra depois ele tem 100, depois ele tem 50, depois ele não tem nada. Então, se nesse momento você está entre 100 e 300, você pode considerar. Agora, se o cara tem pneumonia de repetição, você não tem esinofilia e tem história de micobactéria, o estrangeiro morre de medo de micobactéria. Eu realmente, como pneumologista, eu nunca vi você reativar a doença ou você tem a doença e está usando o corticóide inalatório e a gente colocar isso na conta do corticóide inalatório. Eu nunca vi, mas isso é consenso do Gold. A rota inalatória. E aí? Pega, prescreve o remédio para o paciente. Não, não adianta. Não vai funcionar. E aí vão botar novamente na conta do remédio. Você tem que prescrever o remédio em que você ache que o dispositivo se adapte à necessidade do paciente. Todos vocês conhecem Spiriva. Melhor, um dos melhores lamas que tem. Excelente. Já tentaram colocar aquela bombinha dentro da... Aquele tubinho dentro do... É muito... Um velhinho de 80 anos não vai conseguir. Ele vai precisar de ajuda. Então, por outro lado, pó seco tem paciente que tem intolerância. Ele tosse. Então, a névoa do Spiriva é melhor. Então, é isso que você tem que levar em consideração. O seu paciente, o tratamento, não há uma receita de bolo. E mais, você tem que ensinar. Você tem que ver o que ele está fazendo. Você tem que prescrever o seu remédio. Você tem condições de pagar? Tem. É para o resto da vida, hein? Vai usar. E você vai voltar no seu consultório para treinar ele e para ver como ele está usando o dispositivo. Isso é um pequeno vídeo, se funcionar, que demonstra exatamente isso. Funcionou. O que é que as caughtas? Minha asthma. They said they'd fixe, mas não tem diferença. Mas não tem diferença. Não tem sentido. Mas, eu vou tentar as hardas de fixe. Ar você usar o seu inhalador? O tempo. Vai through o seu seu final. Tras vezes a week. Você está usando o seu final. Você está usando o seu exame, certo? Do eu look como um idiot? Patei que você tem que fazer. como o seu inhalador funciona. Pó voando para tudo que é lado. Ou seja, quando ele inspirar, não vai ter absolutamente nada para ele inspirar. Então, o treinamento do paciente é fundamental. É fundamental. No meu programa de crônicos da Prevent, eu tenho uma enfermeira que ensina e vê toda vez que ele chega na reabilitação, ele tem que provar que está usando a coisa corretamente. E os agentes anti-inflamatórios? Monoterapia com corticoide não está recomendado. Isso não é asma, isso é DPOC. Então, monoterapia com corticoide não existe. Você tem que usar Laba com corticoide quando você usar cronicamente. Corticoide oral, só na exacerbação, 5 a 7 dias. Ficar dando corticoide todo dia, volta a dizer, isso não é asma, é DPOC. Não vai funcionar, só vai ter efeito colateral. Você pode usar riflomulaxe associada a corticoide ou não em pacientes bronquíticos crônicos. Ou seja, aquele cara que produz muito catarro. Isso funciona. Eu não sei por que cargas d'água se pensou em estatina uma época. Eu lembro disso, se passou em estatina para DPOC. Não funciona, não adianta, não funciona. E o remédio em busca de uma doença, que é o acetilcisteína, só em casos selecionados que também, se você for ler, não tem. Então, realmente não faz sentido isso aí. Muito bem. Outros tipos de pacientes. Pacientes com deficiência de alfa-ontitripsina têm-se usado aquelas substâncias que se usam fibrosis císca, mas, geralmente, esse diagnóstico é feito tardiamente e não adianta muita coisa. Antitutígeno não é recomendado. Outra coisa é que você é bombardeado todo dia. Vamos fazer esse danafila num cara com o corpo pulmonar e a pressão de artéria pulmonar de 50. Não adianta. O máximo que vai acontecer, ele vai melhorar seu desempenho sexual, mas não vai dilatar a artéria. Não vai melhorar essa hipertensão. Então, não tem indicação de anti-hipertensivo pulmonar para coisa secundária. E, em paciente, vamos dizer assim, cuidados paliativos, você usar baixa dose de opioide de longa duração, vai melhorar a qualidade de vida desse paciente, porque a sensação de falta de ar dele vai melhorar bastante. E aí, estamos aqui à recomendação de acordo com ABCD. No grupo A, o cara coloca broncoestratador. Qualquer coisa. Esse paciente é óligo, 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 óligo sintomático. Se quer, ele vai aparecer no seu consultório. Vai aumentando até que chega no D, que vale tudo. Isso é o slide que eu queria que vocês guardassem. Existem dois tipos de fomboçarmacifrenópolis. O cara que tem dispneia, e aí esse cara não adianta usar corticóide. E o cara que exacerba, e é o cara que vale a pena usar corticóide. Você vê direitinho isso no consultório. Você vê aquele cara que chega com falta de ar, falta de ar, mas ele está seco. E chega aquele outro que chega com falta de ar, catarro, espectoração e sibilância. Então, nesse, o corticóide vale a pena. Como manusear exacerbação, antibiótico você pode usar, além de usar o Laba-Lama, você usa o Sama e o Arolinha e a Trovente. Isso melhora, diminui a estropatização. Antibiótico, se necessário. E corticóide oral, que curta cinco a sete dias. Covid, a gente viu que nada muda. Trata o Covid e continua tratando o DPC. Evitar nebulização, uso de nebulizadores. Como é que eu posso melhorar a vida do paciente? O fenólogo faz diferença? É a primeira coisa que eu vou responder. Faz. Isso é um trabalho com 290 pacientes. Os exacerbadores no primeiro ano continuaram exacerbando no segundo e no terceiro. Os não exacerbadores no primeiro ano continuaram não exacerbando no primeiro e no terceiro. Então, isso faz diferença. Esses são os dispositivos, pó seco e spray. Cada um tem uma vantagem. Eu não consigo usar bombinha. Spray. Não consigo. Não coordeno. É difícil. Tem que usar espaçador. Então, deixa de ser portátil para ser aquele trambolho. E, às vezes, realmente, o espaçador é mais caro que a própria bombinha. Ganha uma mariola quem adivinhar de qual laboratório fez esse trabalho. Mas é um trabalho publicado em uma revista séria. Em que são erros críticos. Ou seja, qual é o melhor? É o Breeze Rayler. Breeze Rayler é o do Tibro, do Alenia. É a capsulinha. Ele tem menos erros. Seguido pelo Discos, depois do Hand Rayler. Os mais novos não pegaram. Foi quando foi lançado o... Está acabando. Quando foi lançado o Spiriva. Era um dispositivo maravilhoso. Agora, é esse aqui. Esse último aqui, que é o Respimati. Não está aqui um dos melhores, que é o Elipta, porque ele não tinha sido lançado. Que é o Helvar. Muito bem. Esses são os que existem no mercado. As triplas associações, duplas associações. Isolados. E tem uma informação no laboratório que 60% dos médicos prescrevem Lábalama, Alenia, Lugano, Seretide, Paradepiocê. Por quê? Foram atrás dessas perguntas. Por quê? Porque é difícil quebrar paradigma em cabeça de médico. E segundo, LME. Você consegue isso nas prefeituras. Então, se joga de lado da ciência e bota o que é possível. É fundamental o tratamento customizado. Você tem todas as isoladas, duplas, triplas. Você consegue modificar. Você modificar um Lábalama por outro Lábalama, você não está trocando 6 por 6,2. Às vezes, o dispositivo faz a diferença. E a última coisa que eu coloco em discussão, se alguém quiser discutir. Por que não o imuno biológico em pacientes que têm 19A alto? Pode ser que seja uma resposta para o futuro. Entendeu? É isso. Tchau, tchau. Bom dia a todos. Obrigado, Arthur. Pode deixar que eu vou voltar a botar a UF no meu mini currículo. É um maior orgulho de ter sido de lá. O Amir também foi da UF. Dizem que os melhores e mais bonitos pneumologistas são lá da UF. Agradeço muito o convite do Gabriel Santiago, do Rafael Potes, do Pantoja, Maria Clara, esse time que está se formando, muito bacana. Excelente a gente está discutindo o transplante de pulmão e espero muito que comece a se tornar realmente uma realidade e a gente volte a transplantar pacientes aqui no Rio de Janeiro. Porque é muito importante a gente fazer isso. Bom, eu vou falar hoje um pouquinho de broncoscopia, o tratamento endoscópico do enfisema pulmonar nesse contexto de doenças pulmonares avançadas. Quando a gente fala, então, de pensar em tratamento de redução volumétrica pulmonar, a gente tem que ter em mente esse paciente, que é um paciente muito hiperinsuflado, grave, que tem dispneia a pequenos esforços e que a terapia medicamentosa acaba apresentando um certo limite. Até onde pode-se ir que o paciente, mesmo com o tratamento otimizado, continua a ter muitos sintomas. Ultimamente, nas aulas, eu tenho tentado evitar botar muitos artigos, porque acho que acaba ficando meio maçante, mas essa é uma história que vale a pena contar, porque eu acho muito interessante como é que foi acontecendo a evolução de acordo com os artigos científicos que foram sendo publicados. Essa história começa lá em 2003, quer dizer, há praticamente 20 anos atrás, com a publicação do NET Trial no New England. Foi um grande estudo, com 1.218 pacientes. A metade foi submetida à redução volumétrica pulmonar cirúrgica, na época, e a metade ao tratamento conservador. Os autores tiveram aqui um desfecho primário bastante ousado, que era a mortalidade e melhora da capacidade do exercício. E como desfecho secundário, teste de caminhada de 6 minutos, avaliação da função pulmonar, qualidade de vida e índice de espinéia. E aí, quando saiu o resultado do artigo, acabou sendo uma certa decepção. Por quê? Tinha maior mortalidade no grupo cirúrgico, principalmente nos 90 dias depois da cirurgia. Isso é um pouco óbvio, já que era um procedimento invasivo. Não teve diferença nos dois anos de acompanhamento. E o que tinha de positivo era que 15% do grupo submetido à cirurgia tinha uma melhora da capacidade de exercício nesses dois anos. Então, esse artigo acabou jogando um balde de água fria na ideia de se tratar cirurgicamente os pacientes DPOC, que tinham um enfisema heterogêneo. Só que, quando a gente vai olhar essa divisão por grupos, por mais que o total de pacientes, se a gente acompanha as curvas de mortalidade, que são muito próximas, a gente destacou bem dois grupos. Tinha um grupo que realmente de alto risco para esse tipo de procedimento cirúrgico, que eram pacientes com o VF1 muito baixo, abaixo de 20%, DLCO também abaixo de 20% e enfisema homogêneo. Então, a gente via que esses pacientes realmente morriam mais se fossem levados à cirurgia, mas também apareceu um grupo bastante interessante, um grupo que tinha enfisema heterogêneo e baixa capacidade de exercício. E esse grupo aqui mostrou que a cirurgia poderia ser uma boa ideia e diminuir a mortalidade nesses pacientes. Então, a partir daí, tem a ideia de que a redução volumétrica pulmonar pode ser uma alternativa para fenótipo característico de pacientes sem enfisematosos. A cirurgia, naquela época principalmente, isso mudou muito depois dos últimos anos, mas estava envolvida com muitas complicações perioperatórias, o que levava uma maior mortalidade nos 90 dias iniciais. E tinha um grupo de alto risco, com VF1 menor do que 20%, enfisema homogêneo e DLCO menor do que 20%. Esses pacientes, a gente não deveria pensar num tratamento cirúrgico. Será que, então, tinham outras alternativas menos invasivas? E aí vem a história das técnicas de redução volumétrica pulmonar endoscópica. Tentar fazer isso sem incluir a gravidade do procedimento cirúrgico em si. Começou com os estentes endobrômicos, depois as válvulas unidirecionais, que é o que eu vou me atentar aqui nessa apresentação, os coils, a ablação térmica e a cola biológica. Mas, de tudo o que teve sendo publicado nos últimos anos, o que foi adiante foi o tratamento com as válvulas unidirecionais. E é bastante interessante esse tratamento, porque é um tratamento que também é reversível. Num grupo de pacientes tão grave, você tem um tratamento que, de uma certa maneira, pode ser reversível, é uma técnica interessante. Então, o que são essas válvulas unidirecionais? A gente tem no mercado dois tipos de válvulas. Essa é a válvula da Pulmonx, que é comercializada aqui no Brasil, mas tem também a válvula Inspiration, comercializada pela Olympus. Aqui, geralmente, a gente utiliza esse tipo de válvula. Mas as duas são válvulas unidirecionais aplicadas por broncoscopia. O procedimento em si, isso é só um videozinho mostrando basicamente a ideia do que é feito durante o procedimento. A gente tem esse paciente hiperinsuflado, seleciona um lobo pulmonar, aplica válvulas endobrônicas nos segmentos pulmonares desse válvula. Essa válvula tem a capacidade de impedir o ar de entrar nesse lobo e permitir com que ele saia. Ela se mobiliza e, com isso, a gente consegue uma ex-suflação desse lobo pulmonar, adquirindo, no final das contas, uma redução volumétrica de um lobo característico e melhorando a dinâmica respiratória desse paciente. Então, esse é o conceito que a gente busca. E aí, em 2010, saiu o primeiro trial, também no New England, que é o VENT trial, para ver se essa história das válvulas realmente funcionava. Foram 321 pacientes, dividido 2 para 1, metade submetidos ao tratamento endoscópico com válvulas unidirecionais e a outra metade, perdão, dois terços tratados com válvulas e um terço em tratamento conservador. E os resultados também não foram tão bacanas. A gente vê que teve uma diferença de 6,8 no VF1, entre o grupo tratado com válvulas versus o tratamento conservador, sem diferença no teste de caminhada de 6 minutos. Nos 90 dias iniciais, também tinham mais exacerbações no grupo submetido à broncoscopia, hemoptise, o que mostrou também que talvez esse tratamento não fosse tão interessante. Mas aqui também, quando a gente abre o artigo e começa a entender melhor que grupos são esses de pacientes, a gente notou que tinha um grupo com alta heterogeneidade de enfisema, ou seja, a diferença entre a quantidade de enfisema de um lobo pulmonar para o outro é maior do que 15%, esses pacientes tinham uma melhora de VF1 bastante interessante, em torno de 13%, comparando um grupo com o outro. Mas, sobretudo, a informação mais importante, que os pacientes tratados que tinham a cisura pulmonar completa, esses pacientes melhoravam aqui 18% de VF1, comparando um grupo com o outro. E os pacientes que não tinham cisura completa, não tinham qualquer melhora. Então, essa informação trouxe, a partir desse artigo, esse conceito de ventilação colateral, que não era tão bem estabelecido antes. Não adianta a gente tratar com válvulas pacientes que têm uma cisura incompleta, porque eles vão preencher esse lobo com ar através dessa ventilação colateral. E aí, bacana que no próprio New England, alguns anos depois, é publicado, então, o Stelvio, que é o trial, já avaliando pacientes com válvulas endobrônicas, mas que tinham cisuras completas. E aí, a gente consegue atingir resultados muito mais interessantes. Aqui, a melhora de 140 ml no VF1, 17%, e também uma melhora do teste de caminhada de 6 minutos, muito mais significativa. Então, a gente traz lá de trás, de 2003, passando a ter um conceito de quem é o fenótipo do paciente que talvez fosse se beneficiar. Depois, a gente testando as válvulas com resultado ainda aquém do esperado, percebemos quem é o paciente que realmente deveria ser bem selecionado, e agora sim, com resultados muito mais satisfatórios do que a própria terapia medicamentosa poderia trazer para esses pacientes. Mas, aqui a gente começou a ficar atento com o pneumotórax. Se a gente fecha o lobo pulmonar e ele essufla de maneira rápida, muitas vezes pode acontecer o descolamento da pleura, e esses pacientes terem o pneumotórax logo após o procedimento e precisarem ser tratados com dreno pleural. Esse aqui é só uma revisão que foi feita no Respiration, pelo Slebos, que é um autor bem ativo nesse tipo de artigo. Ele comparou, então, os trials de válvulas. Aqui tem o VENT, mas só o grupo do VENT que tinha cesuras completas, e a gente vê realmente, quer dizer, a diferença no VF1 entre o grupo de tratamento e controle bastante acentuada, em torno de 17%. A melhora também do teste de caminhada na maioria dos trials, e a melhora do questionário de São Jorge, quer dizer, melhorando a qualidade de vida nos principais trials também, tirando no VENT que não aconteceu isso. Bom, então, como é que a gente faz a seleção desses pacientes? São pacientes com enfisema pulmonar e uma sintomatologia persistente a despeito de terapia otimizada, quer dizer, tratamento farmacológico, reabilitação, parotabagismo. Não podem ser pacientes secretivos, porque se esses pacientes têm muita broncorreia, essas válvulas podem ser obstruídas e aí deixam de ter efetividade. Na prova de função pulmonar, um VF1 entre 20% e 45%, o volume residual aumentado e a relação VR-CPT também aumentada. Teste de caminhada reduzido, entre 100 e 500 metros, e é importante fazer um eco para excluir hipertensão arterial pulmonar grave. E não basta tudo isso, é fundamental para a gente pensar em tratar o paciente e a gente avaliar, então, as cisuras lobares. A gente pode fazer isso por software de análise de imagem, isso está evoluindo bastante nos últimos tempos, e com esse software a gente consegue reconstruir a cisura. E muitas vezes a gente pode abrir mão, então, desse outro método, que é o Chartiz. O Chartiz, basicamente, simula um tratamento com válvulas. É um cateter com um balão na ponta, a gente faz a broncoscopia, e insufla o balão, oclui o lobo e acompanha como é que está a ventilação desse lobo. Aqui a gente vê que a ventilação foi interrompida, então, é um paciente que muito provavelmente vai se beneficiar do uso de válvulas. E aqui a gente vê que, a despeito de obstruir o lobo, a ventilação é mantida, então, esse paciente muito provavelmente não vai se beneficiar do uso das válvulas endobrônicas. Então, aqui tem um caso clínico. Essa paciente é do professor Alexandre Pinto Cardoso, que está aqui. É uma senhora de 68 anos, ex-tabagista, foi em 2018 esse procedimento, antes da pandemia, publicitária aposentada. Tinha despneia aos pequenos esforços, a despeito de um tratamento otimizado com o DPO-C. Ela estava usando indacaterol e teotrópio. E tinha essa tomografia de tórax aqui, que mostra, quer dizer, um enfisema importante, com predomínio nos lobos superiores. Ficou meio cortado aí a imagem, mas eu acho que dá para vocês terem uma noção desse enfisema pulmonar heterogêneo. Então, nessa paciente tinha uma prova de função respiratória pré-tratamento. Infelizmente, eu só consegui agora os dados da espirometria. Tinha um VF1 de 0,82, que era 36%, uma CVF de 63% e um tifinô de 47%. Ela foi avaliada por esse software Vida, que a gente consegue não só reconstruir as cisuras, mas também ver a heterogeneidade do enfisema. E a gente percebeu, então, que, primeiro, a cisura que estava mais completa aqui, a cisura oblícola esquerda, 98%. O lobo mais afetado também era o lobo superior esquerdo, aqui, 48% de enfisema nesse lobo, e o gradiente, quer dizer, a heterogeneidade na esquerda também era maior, de 35% aqui, o que indicava, então, que essa paciente deveria ser tratada no lobo superior esquerdo. Isso é o que foi feito. É um tratamento endoscópico com as válvulas. Se a gente tiver broncoscopistas atentos aqui nesse procedimento, a gente consegue ver bem as válvulas, elas se mobilizam, e vão ver que esse vídeo também é fake, porque esse vídeo é de um paciente que foi tratado no lobo inferior esquerdo, e não no lobo superior esquerdo, mas eu só tinha uma foto do procedimento dela, eu achei mais legal mostrar o vídeo. Eu só vi uma fotinha, uma fotinha. Bom, em relação à prova de função respiratória, bom, o que aconteceu com essa paciente, perdão, a gente fez o procedimento, ela evoluiu logo com uma redução volumétrica pulmonar do lado esquerdo, mas muito rápido, fez o pneumotórax, esse pneumotórax foi tratado com dreno pleural, deixou a gente muito angustiado, porque demorou uma semana para a gente conseguir tirar esse dreno de tórax, mas foi possível tirar, e a paciente teve uma melhora clínica, muito importante, a gente vê aí a prova de função pós-tratamento, um VF1 de 1,18%, 51%, CVF de 89%, a gente pensar que o VF1 era de 0,82%, e a CVF era de 1,73%, a CPT aqui de 109%, o VR de 133%, e a relação VR-CPT de 51%. A gente teve uma melhora de 360 ml no VF1 e 810 ml na CVF, o que repercute muito a melhora clínica dessa paciente. A gente fez esse tratamento em 2018, o professor Alexandre está acompanhando ela até hoje e vem muito bem clinicamente, tá bom? Isso que eu tinha para apresentar. Obrigado. Obrigado, João. Vamos dar sequência. Obrigado por ter respeitado também o tempo. Vai permitir a gente discutir no final. Então, vamos chamar o professor Tiago Machuca, que vai falar então agora sobre a cirurgia redutora de volume pulmonar. Obrigado, Tiago. Obrigado. Bom dia, pessoal. Espero que vocês estejam tendo um bom evento. Eu acho que a opção de a gente ter uma discussão tão contemporânea de tratamento de enfisema e conseguir englobar terapias que vão de broncoscopia, a redução de volume broncoscópico, cirurgia redutora e transplante. Eu acho que mostra que existiram grandes avanços no tratamento de DPOC que a gente pode hoje oferecer para os nossos pacientes. Então, eu vou falar um pouquinho de cirurgia redutora de volume pulmonar e trazer um pouco da minha ótica, coisas que a gente tem modificado na técnica cirúrgica, que acho que trouxeram grandes benefícios aos pacientes. Eu vou voltar um pouco na questão histórica que o João Pedro abordou, mas eu só queria, trazer um pouco o racional da cirurgia redutora de volume pulmonar. Então, vocês imaginem o Joe Cooper, né? Então, ele faz o primeiro transplante de pulmão, bem sucedido em 1983, na Universidade de Toronto, o primeiro transplante bilateral, 86, e ele se muda para Washington University, em St. Louis, em 1988. Então, sendo um cirurgião torácico com essa reputação de ter feito o primeiro transplante unilateral, bilateral, então, ele resolve resgatar a técnica do Otto Brantingan, da Universidade de Maryland, e reduzir o volume do pulmão desses pacientes com enfisema severo e hiperinsuflado, mas num ambiente cirúrgico mais moderno, né? Então, imaginem que de 93 até 96, ele teve um encaminhamento de pacientes que superou mil encaminhamentos. Então, imaginem, em três anos, essa quantidade de referrals, e ele estabeleceu critérios bem claros, né? Então, seriam aqueles pacientes com enfisema heterogêneo, que teriam um comprometimento significativo do verfum, seriam pacientes mais jovens do que 75 anos, com estado nutricional aceitável, com risco operatório aceitável, que estivessem abstinentes de tabagismo por mais de seis anos. E aqui a gente vê os motivos de recusa, né? Que o Cooper teve, então vejam que, na maioria dos casos, estão aqueles pacientes com doença difusa, né? Sem alvos, né? Para você fazer a redução, a ideia cirurgicamente era você reduzir pelo menos 30% do volume daquele pulmão. E aí, aqueles pacientes que não existiam hiperinsuflação evidente, pacientes que eles estavam muito bem para fazer a cirurgia, pacientes retentores com a cifose significativa e outros motivos. E aqui vejam o tipo de paciente, então, que o Cooper abordou, né? Então, pacientes que tinham um verfum em média de 25%, eles tinham essa hiperinsuflação marcada com uma capacidade pulmonar total de 142%, volume residual 283%, eles não tinham hipercapnia e 54% desses pacientes em oxigênio suplementar, em repouso e 93% deles em exercício. Então, imagine que naquele momento a cirurgia era feita por uma externotomia mediana, ou seja, então, fazendo aí a questão de um acesso muito mais de cirurgia cardíaca, né? Nos dias de hoje. Aqui a gente mostra um dos avanços que o Cooper teve foi o uso do peristrips. Então, a maior complicação era a fuga aérea. Então, tinha pacientes que ele tinha que reoperar, ou tinha pacientes que era evidente que quando ele passava a linha de stapler, o stapler não segurava no parênquia devido à fragilidade daqueles pacientes com enfisema severo. Então, ele teve essa ideia de adicionar o pericárdio bovino, com uma melhora significativa na fuga aérea. E aí vocês vejam aqui como ele tinha os resultados iniciais dele. Então, a curva de aprendizado, então, os primeiros 50 casos com tempo de internação hospitalar de 13 dias, depois, nos casos de 100 a 150, quase que cai pela metade o tempo mediano de internação, com uma mortalidade operatória de 4%. Então, vejam que, como eu tinha comentado com vocês, principal complicação, fuga aérea. Então, maior do que 7 dias, você tem 46% de pacientes apresentando esse tipo de complicação. E aí vocês vejam aqui os resultados que o Cooper obteve, né? Então, a gente comparando aqui o que é possível, vejam que uma melhora de VF1 de 51%, 6 meses após a cirurgia. Então, muito significativo para esses pacientes com enfisema severo, uma redução da capacidade pulmonar total de 14% e volume residual de 28%. E vejam a alteração do teste de caminhada de 6 minutos, aqui, com a distância em pés, né? Antes da reabilitação, lembrando que, tanto nos estudos do Cooper quanto do NET Trial, todos esses pacientes, eles serão submetidos a 4 ou 8 semanas de reabilitação pulmonar. E vejam o ganho que houve em 3 meses e 6 meses pós cirurgia. Uma baixa de 95 desses pacientes precisando de oxigênio durante o repouso, caindo para 43%, quase metade deles, então, indo para a área ambiente. E vejam aqui os resultados depois, na sequência, ele publica 250 casos. E só para mostrar para vocês que agora ele tinha segmento de 3, 5 anos, mostrando que aquele benefício espirométrico, então, do VF1, era mantido, então, 39, 38, 34 e 30, mas 5 anos depois, esses pacientes, eles ainda estão melhores do que no pré-operatório. E esse benefício também era persistente no teste de caminhada de 6 minutos. Então, naquele momento, então, com todos esses resultados, parecia algo fantástico, né? O grande problema e o que motivou o NET Trial foi o seguinte, imaginem que de 96, quando o Cooper publica o primeiro artigo dele, 95 e 96, eles identificam que foram feitos mais de 2.800 casos nos Estados Unidos. Então, assim, uma cirurgia que tinha sido, a princípio, descrita por um grupo único, extremamente qualificado, com experiência em transplante de pulmão, e agora você tem os Estados Unidos inteiros tentando reproduzir o que o Joe Cooper fazia no Washington University, com um grupo muito focado e específico para tratamento de enfisema. Então, se viu que a mortalidade em um ano desses pacientes não era 4%, como o Cooper tinha reportado, mas 26%, um benefício questionável. Então, a gente não tinha segmento desses pacientes, não tinha evidência ou publicação desses outros casos que tinham sido feitos nos Estados Unidos. Então, isso imediatamente fez com que houvesse um questionamento do CMS, como que a gente vai pagar essa conta e, principalmente, se é um tipo de terapia que ainda não existe uma evidência sólida. Então, o CMS, ele se propôs a pagar o NET Trial. Então, foi um dos trials que, mais rapidamente, do início da evidência até ele ser confirmado que seria feito o funding pelo CMS, aconteceu. E vocês vejam aqui que, então, como o João Pedro mostrou, foram randomizados mais de 1.030 pacientes. Eu acho que um dos grandes problemas iniciais que a gente teve, vejam que já em 2001, o grupo que havia feito o trial, eles identificaram aqueles pacientes que tinham um alto risco de mortalidade, uma mortalidade de 16% em 30 dias. Ou seja, hoje, nada que a gente faz no centro cirúrgico tem uma mortalidade de 16%. Nada tem uma mortalidade acima do que 5%. Então, mesmo a gente conversando em termos de 1990, 2000, era realmente muito fora da cura. E uma questão aqui, como foi mostrado, aqueles pacientes com VFUM menor do que 20% e enfisema homogêneo ou de LCO menor que 20% eram aqueles pacientes de alto risco. E aqui vocês vejam claramente a mortalidade mais alta quando a gente coloca aqueles de VFUM maior do que 20% e enfisema homogêneo. Acho que é gritante o resultado pior da cirurgia. E o que acho que a gente tem que ver, quando a gente olha os editoriais e os comentários desse paper do New England, eu acho que vale a pena, se vocês tiverem interesse, olhar. E o Cooper, ele coloca um comentário. Ele fala, eu não sei por que vocês estão mostrando isso agora. Eu já falava desde 1995 que esse paciente com VFUM menor que 20% e enfisema homogêneo não é um paciente para fazer cirurgia redutora de volume pulmonar. Então, ele termina o comentário dele dizendo, aqui é a medicina baseada em evidência indo longe demais. E aqui depois o NET Trial, passando aquela publicação de 2001, da identificação dos pacientes de alto risco. Então, a gente vê os resultados. Eu não vou correr aqui porque já foi mostrado. Eu só quero, acho que é importante a gente ressaltar de novo, a identificação daquele grupo de benefício. Então, aqueles pacientes que tinham um enfisema predominante no lobo superior e uma baixa capacidade de exercício ou alta capacidade de exercício, vocês vejam que a mortalidade era muito semelhante. Então, a gente não está mais falando em 16%, a gente está falando em 3%. O que era bem aceitável para aquela época e uma mortalidade que era semelhante àqueles pacientes que estavam em terapia médica. Essas curvas já foram mostradas. A questão importante da qualidade de vida e o ganho funcional daqueles pacientes, de novo, naquele grupo com enfisema predominante do lobo superior, e com a baixa capacidade ou alta capacidade de exercício, era evidente o benefício do ganho funcional, mas principalmente de qualidade de vida. E o que aconteceu? Então, como que o NET trial foi recebido? Então, muito da comunidade que tratava doença pulmonar, ele viu como um trial negativo. Então, em vez da gente pegar e tentar focar em como melhorar a seleção do paciente, foi visto que a cirurgia redutora de volume pulmonar não funciona. E eu acho que eles não estavam errados em dizer que a forma como era feita naquela época não funciona. Então, você fazer por uma externotomia mediana, você ter uma seleção de pacientes que era muito abrangente, um paciente com um BFU menor que 20%, de LCO menor que 20% e enfisema homogêneo, acho que é evidente que a recepção foi muito negativa, até em algum momento, na metade de 2000, se questionasse se essa é uma cirurgia que ia desaparecer. Como que a gente tem feito hoje, adaptado na nossa prática a cirurgia redutora? Então, eu acho que vocês imaginem, olhando para o NET trial, se a gente tirasse a mortalidade cirúrgica, se a mortalidade em 90 dias fosse 0%, eu acho que a forma como seria recebida pela comunidade pneumológica e pelos pacientes seria muito diferente. E eu acho que a gente consegue chegar lá. Eu acho que, em vez de você fazer essa cirurgia por uma externotomia mediana, na toracotomia ou videocirurgia, eu acho que o acesso robótico é ideal. Eu acho que muito da fuga aérea se deve à questão de você ter que dissecar aderências do pulmão naquele paciente que tem enfisema, com exacerbações não infrequentes. Então, você fazer essa dissecção de aderências é muito mais efetivo e seguro pela técnica robótica. Todos os pacientes recebem um catéter epidural e a gente entra na cavidade torácica com um bloqueio intercostal. sempre que possível fazer bilateral. Então, essa questão de você fazer ele em stage, fazer um lado, depois fazer o outro. Eu acho que a gente acaba demorando para o paciente ter o benefício da cirurgia. A gente sempre usa o pericardio bovino e a gente desenvolveu um protocolo que não usa opioides. Então, acho que isso já era uma coisa que era ressaltada pelo Cooper em 1995, quando ele fez a primeira publicação. Acho que essa cirurgia tem que ser feita sem opioides. E a gente usa dois drenos de tórax e a gente também coloca dois pigtails no segundo espaço intercostal. Dessa forma, o dreno de tórax consegue ser retirado no primeiro ou segundo dia. Esse paciente tem um controle de dor muito melhor. Então, vejam aqui a evolução de uma esternotomia mediana ou a toracoscopia. Então, hoje a gente faz a cirurgia com o paciente supino, né? Três incisões de dois centímetros de cada lado. É uma cirurgia que, quando não existe aderência, ela demora em torno de três, quatro horas para você fazer bilateral. Então, aqui há alguns casos. Eu acho que essa é no começo da nossa experiência. Então, imagine que tem um paciente de 75 anos que foi encaminhado para a gente por um câncer de pulmão. Ele já tinha o diagnóstico da lesão. Eu vejo ele entrando no meu consultório e eu não entendo. O paciente, era o meu dia de paciente oncológico, né? Aquele paciente entrando em oxigênio, parecendo muito debilitado. Imaginei que ele tivesse entrado no ambulatório errado, que ele teria que ter vindo na sexta-feira, no dia do ambulatório do transplante. Quando eu vejo um paciente que tinha câncer de pulmão, mas quando a gente olha de forma mais detalhada, esse paciente tem um enfisema que é predominante no lobo superior. Ele tinha todos os marcadores de hiperinsuflação que a gente imagina que seria o ideal para aquele paciente do NET trial. Então, ele tinha uma capacidade total de 110%, 111%, volume residual de 187%. A difusão de monóxido de carbono dele era acima de 20%. E ele entra em 2 litros de oxigênio. Então, a gente optou por fazer uma redutora bilateral. Ele não entendia por que você vai operar o outro lado também, né? O meu tumor é do lado direito. Então, a gente explicou para esse paciente. Vocês vejam aqui que esse paciente pós, esse aqui é 3 meses pós cirurgia de redutora, tem um ganho de VF1 de 28%, com uma capacidade de pulmonar total 26% mais baixa e um volume residual de 54%. Esse paciente volta 3 meses com câncer de pulmão tratado e sem oxigênio. Então, essa aqui é a nossa experiência inicial, que a gente mostrou no Southern Thoracic Surgical Association em 2021. E aqui a gente compara um pouquinho com os resultados do Liberate Trial em 2018. Então, a gente vê aqui os nossos primeiros 10 pacientes. Então, uma idade muito semelhante, 70% dos nossos pacientes em oxigênio suplementar. E aqui a questão de espirometria, um VF1 muito semelhante, capacidade pulmonar total 122%, volume residual 218%, DLCO de 39%, ou seja, muito semelhante daqueles pacientes que foram submetidos à redução broncoscópica. Aqui, acho que o endpoint do trial, a broncoscópica era muito mais provavelmente realista do que do NET trial. Então, você deu os pacientes com benefício acima de 15% do VF1 pós-procedimento e 80% daqueles pacientes com a redução robótica de volume pulmonar atingiram esse endpoint, 47% deles na broncoscópica. E vejam aqui o ganho médio de VF1. Então, 53% de ganho de VF1 contra 17%. E acho que a redução broncoscópica, ela tem ganho muito espaço e eu acho que ela deve fazer parte de uma discussão multidisciplinar de tratamento de enfisema severo, como deve fazer o transplante de pulmão e a cirurgia redutora de volume pulmonar. Aqui, a alteração absoluta da capacidade pulmonar total, uma redução acima de 1 litro com uma redução do volume residual acima de 1,5 litro. E acho que aquilo que eu reforço para vocês, acho que você fazer essa cirurgia com uma mortalidade zero, acho que muda muito a percepção do pneumologista, muda muito a percepção do paciente. A taxa de pneumotórdia aqui que eu coloco é a taxa de fuga aérea prolongada, então fuga aérea acima de 5 dias de 13%. E acho que uma questão interessante, de novo, é você inserir essa terapia num contexto de tratamento de pacientes com enfisema severo. Então, vejam que 7 desses pacientes, eles vieram para o transplante de pulmão e eles não acreditavam, quando a gente falava que existia uma outra alternativa para eles, 3 deles tinham recebido tratamento por redução broncoscópica de volume. Então, aqui os 10 pacientes, como a melhora deles absoluta é do VFUM, então vocês vejam que existiram pacientes que melhoraram mais de 100%, 130% o VFUM, alguns deles uma melhora não tão pronunciada, então acho que aqui reforçando que acho que a gente ainda tem que aprender qual aquele paciente que é o candidato ideal a esse tipo de terapia, mas a gente vê que invariavelmente existiu uma redução muito significativa do volume residual pós-cirurgia. E aqui eu vou terminar com um caso, então esse aqui é um caso mais recente que a gente fez, hoje a gente está com 18 casos de cirurgia robótica bilateral para redução de volume, então paciente de 71 anos que ela tinha sido encaminhada para a gente para transplante de pulmão com hipertensão, deslipidemia, osteopenia e hipotireoidismo, uma carga tabática de 37 maços por ano que tinha parado há 15 anos. Então vocês vejam aqui o grau de hiperinsuflação no raio-x, ela estava com oxigênio de 2 litros por minuto em repouso ia para 4 em exercício e aqui os marcadores de hiperinsuflação com uma capacidade total pulmonar de 144%, volume residual de 208% e uma difusão de monóxido de carbono em 44%. Ela tinha um teste de caminhada um pouco mais limítrofe, 120 metros, e ela veio com a ideia de fazer o transplante de pulmão. Então quando eu explicava para ela foi difícil ela entender, mas é totalmente contra-intuitivo, você vai reduzir uma parte do meu pulmão, eu tenho muito medo, é uma cirurgia que a gente conversa um pouco obviamente da morbidade, da mortalidade em clinical trials e contemporânea. Essa paciente não tinha um enfisema que era muito predominante no lobo superior, é um pouquinho mais homogêneo, principalmente se vocês verem aqui do lado direito, à esquerda a perfusão era de 11%, no terço superior, à direita era 15%. Mas no final ela entendeu e ela optou por seguir para a cirurgia. Então vocês vejam aqui como a gente faz com os drenos de tórax e os pigtails, para a gente poder tirar o dreno de tórax precocemente, os drenos foram removidos no terceiro dia, pigtails no quinto dia, essa paciente vai para casa no oitavo dia em um litro por minuto de oxigênio suplementar. Então o que acontece? Ela voltou um mês pós-cirurgia. E a gente tem esse protocolo que a gente faz um, três e doze meses pós. Então veja aqui a alteração um mês de pós-operatório, uma melhora de 31% do Vepum, redução de 45% da capacidade total pulmonar, 46% do volume residual. Ela vem em ar ambiente. Então quando ela me vê, ela começa a chorar. Ela não acredita que ela fez essa cirurgia, que ela transcorreu de forma tão favorável e agora está sem oxigênio, sem nenhuma imunossupressão, sem o risco de rejeição crônica, a espera do transplante do doador, e o teste de caminhada dela com a melhora de 260%. Então acho que assim, ainda é cedo para a gente dizer que a cirurgia redutora não faz parte mais da discussão de manejo de pacientes com enfisema severo. Na verdade, o contrário. Acho que a robótica tem o potencial de ressuscitar a cirurgia redutora de volume pulmonar. Acho que só para entender no contexto, essa é uma técnica que a gente desenvolveu, é uma técnica que a gente está em vias de publicação, ou seja, ela está não ainda utilizada de forma muito liberal. Eu acho que eu conheço mais um programa nos Estados Unidos que faz cirurgia redutora com a via robótica, mas de novo, acho que lembrando os erros do net trial, então acho que não é a técnica, não é a cirurgia, mas eu acho que é o contexto que é inserido. É um grupo multidisciplinar que trabalha com pacientes com enfisema severo, com doença pulmonar crônica, que tem experiência em cirurgia nesses pacientes, mas principalmente no manejo pós-operatório, fisioterapia, reabilitação pulmonar, porque eu acho que você não inserir num contexto desse, eu acho que é melhor você não fazer. Então, acho que, lembrando que, acho que essas são as lições que a gente aprendeu. Com isso eu termino e obrigado pela atenção de vocês. Obrigado, doutor Tiago. Vamos dar sequência à última palestra da manhã sobre o DPOC. A doutora Maria Clara Amaral vai falar sobre transplante na DPOC. Sem dúvida, já que o João Pedro falou em beleza, sem dúvida, é a presença mais interessante da manhã. E dizer para ela que é uma honra estar aqui moderando uma mesa onde ela vai fazer uma apresentação. A Maria Clara começou na pneumologia com a gente, lá na São Vicente, na terapia intensiva. E é muito bacana ver você falando sobre transplante pulmão. É uma realização de todos nós, claro. Obrigada, Arthur. Obrigada. Obrigada. Vou contar uma curiosidade aqui. Eu trabalho com o Arthur há 11 anos, 12 anos. E ele foi médico da minha mãe em 2009, quando a minha mãe ficou entubada e grave na São Vicente. E até hoje, meu nome no celular do Arthur é Maria Clara Filha Cristina. E eu trabalho com ele há 12 anos já. E muitos estagiários eu não mudo por uma questão de, sei lá, mudando. Bom, vamos lá. Falar um pouquinho para vocês do transplante, né? A gente já teve aula aí do início do tratamento, passando pela redutora com válvula e cirurgia. E a gente vai chegar agora ao paciente que precisa do transplante como alternativa final, né? Esse consenso aqui é super recente, é Fresquim, de 2022, agora de agosto. Foi publicado no jornal de transplante de coração e pulmão. E ele faz uma... Ele organiza os dados dos pacientes transplantados nos últimos 30 anos no mundo inteiro, tá? Então, como o Tiago bem falou ontem, a gente tem uma mudança na tendência da indicação de transplante de pulmão atualmente. Nos Estados Unidos a gente vê essa mudança clara ali na curva, né? A gente vê que a coluna ali azul dos pacientes que são transplantados por doença fibrosante aumentou bastante e a gente vê que embaixo no azul, no verde escuro, né? A gente vê uma diminuição nos últimos 30 anos, principalmente na última década dos pacientes que são transplantados por doença pulmonar obstrutiva crônica. E aí, a gente falando isso em número, a gente vê lá em cima que na década de 90 a gente tinha 4 mil pacientes transplantados por DPOC e a gente tinha mil pacientes, 1.600 pacientes transplantados por doença fibrosante, né? Por fibrose pulmonar. E a gente vê que isso quase quadriplicou e nos últimos anos, né? Esses dados são só até 2018, eu imagino que isso seja atualmente ainda maior. A gente vê que ultrapassou, né? Foram 8.900 transplantes de paciente nos últimos, nos oito anos, né? De 2010 a 2018 por doença pulmonar obstrutiva e quase 10 mil por doença por FPI. E aí, novamente, essa tabela é enorme, mas eu quis cortar essa parte por conta da questão da idade, né? A gente falou isso ontem. Se a gente for olhar lá embaixo, os pacientes acima entre 60 e 69 anos, né? E acima de 70 anos, você vê que na década de 90 quase nenhum paciente foi transplantado, né? A gente vê 23% entre 60 e 69 anos. E quando a gente vai olhar de 2010 a 2018, mais uma vez, eu acho que esses dados ainda seriam maiores se a gente atualizasse os últimos quatro anos, a gente vê que quase 50% de pacientes transplantados por DPOC são maiores que 60 anos e a gente já vê 3% desses pacientes maiores de 70 anos, né? Que é uma tendência isso acontecer. E aí, quando a gente vai falar das indicações, né? Quando a gente vai transplantar o paciente com DPOC, a gente novamente fala desse consenso, né? Esse consenso que foi atualizado em 2021, a gente tinha o último de 2014, né? Por um time enorme de especialistas, tem dois brasileiros, a Silvia Campos, que é lá do grupo de São Paulo e o Marcelo Cipio, que é de Toronto. E eles refizeram todos os critérios de indicações e contraindicações, como a gente falou ontem. E aí, a gente é muito bem definido o tempo, o momento que você vai referenciar o paciente e o momento que você vai listar o paciente. E nesse momento de referência e listagem, a gente tem toda aquela evolução multidisciplinar. Então, o paciente, às vezes, como o Tiago falou, que vem referenciado com a ideia de transplantar, ele pode, durante esse tempo, não conseguir transplantar, ele pode ter contraindicação e ele pode ter indicação de fazer uma cirurgia redutora antes da gente pensar no transplante. Então, a gente ainda tem um intervalo de tempo grande em vários pacientes, entre o momento da gente referenciar e o momento da gente listar. E aí, quando a gente vai pensar em referenciar um paciente para um centro tratamento transplantador, pacientes com body score entre 5 e 6, que tenham qualquer exacerbações frequentes, ele cita exacerbações leves, que tem aumento de mais de um ponto do score nos últimos dois anos, que tem uma relação da artéria pulmonar com a horta maior do que 1 na tomografia, a gente sabe que quando o paciente tem uma relação maior do que 0,9, já é um indicativo de hipertensão pulmonar, é um VF1 entre 20% e 25% do previsto, e aí ele põe, ele fala muito do que não tinha no consenso passado, eu vou mostrar no de 2014, eles valorizam mais a questão da qualidade de vida do paciente, né, então o paciente que tem uma deterioração a despeito do tratamento otimizado, o paciente com uma qualidade de vida ruim, e pacientes candidatos, aí eu botei aqui a cirurgia, mas na verdade a válvula também, o consenso dessa HLT ele frisa bem que o paciente que é candidato à cirurgia redutora, ele tem que estar avaliado junto por um, tem que ser avaliado junto por um centro de transplante, porque a gente sabe que a maioria dos pacientes que precisam, né, que chegam nesse momento de talvez fazer redutora ou transplantar, são pacientes muito limítrofes, então a gente sabe que a cirurgia pode complicar, a gente sabe que esse paciente pode ter, a cirurgia pode acabar tendo que evoluir para transplante, esses pacientes podem sair em ECMO, então esse paciente tem que sempre estar sendo avaliado por um centro de transplante, um centro transplantador junto. E aí quando a gente vai pensar em listar esse paciente, né, o paciente com score de 7 a 10, que tem esses fatores adicionais juntos, né, hipertensão pulmonar moderada grave, pacientes com exacerbação grave, pacientes com internação frequente, que precisam de um dispositivo de ventilação, seja invasiva ou não invasiva, pacientes hipercápnicos e pacientes com VF1 menor do que 20%. Se a gente for olhar a comparação de 2014 para 2021, a gente vê que saiu o critério da gasometria, antes ele considerava uma PCO2 maior que 50 e uma PCO2 menor que 60, esse critério não tem mais, e a gente vê aquilo que eu falei dos critérios aqui embaixo da qualidade de vida, né, em relação ao tempo de listagem, ele tirou uma exacerbação, ele tinha como critério Botaco, se o paciente tivesse uma exacerbação grave por insuficiência respiratória hipercápnica, ele tirou, ele põe hipercapnia crônica hoje em dia como critério, junto com a história de exacerbação. E aqui um gráfico que é desse último documento que saiu esse ano, mostrando novamente a questão da idade, só por curiosidade a gente vê aqui que a maioria dos pacientes transplantados, né, são pacientes típicos de POC emfizematosos, que giram com IMC ali em torno de 20, não são pacientes obesos. E aí as causas de mortalidade, é interessante a gente ver que no primeiro ano, a mortalidade do paciente de POC é basicamente por infecção, né, e a gente vê que ao longo dos, a partir do primeiro ano até os cinco anos, esses pacientes já vão morrer, a maior taxa de mortalidade disparada desses pacientes é por disfunção crônica do enxerto, por síndrome da bronquiolite obliterante, e a gente vê que isso se repete quando a gente vai olhar a mortalidade desses pacientes acima de cinco anos, né, a gente vê que a infecção ela já é igual aqui com malignidade. E aí aqui só esse gráfico mostrando, né, a gente vê aqui a infecção inicialmente começando como a maior causa e diminui, e a gente vê aqui subindo, no primeiro ano a gente quase não tem, né, síndrome da bronquiolite obliterante e clade, e a gente vê que isso vai subindo até chegar à maior causa de mortalidade em sete anos. Só mostrando esse gráfico aqui da evolução, né, a gente vê que hoje em dia de 2002 a 2017, né, os pacientes morrem menos, então a gente tem quase 90% de sobrevida no primeiro ano pós-transplante. E aí quando a gente vai pensar em transplante unilateral versus bilateral, o Caio falou um pouquinho disso ontem, quando ele falou de técnica cirúrgica, o paciente DPOC pode ser candidato a transplante unilateral, né, hoje em dia tem a tendência a se fazer cada vez mais se faz o bilateral, e são vários fatores que a gente tem considerar, a gente tem que considerar a idade, a gente tem que considerar se o paciente tem hipertensão pulmonar com insuficiência ventricular direita, a gente tem que considerar se o paciente tem outras comorbidades, e é isso que vai fazer a gente tomar a decisão se o transplante vai ser unilateral. E aí aqui ele mostra, na verdade, que a diferença, não teve diferença, né, de mortalidade, na verdade tem um pouquinho a menos no grupo entre 40 e 59 anos de mortalidade nos pacientes que fizeram transplante unilateral. aqui também o tempo livre de quantos anos o paciente fica livre de clade ou bós, e aí que você vê que o paciente que faz transplante bilateral fica mais tempo, né, do que o paciente com transplante unilateral. E aí uma coisa que é importante a gente falar quando a gente vai tomar, quando a gente faz essa questão do transplante unibilateral, é uma síndrome, isso aqui é um é um case report do grupo de São Paulo, do Samano, de 2010, se eu não me engano, que é uma síndrome que pode acontecer no pós-transplante do paciente que faz transplante unilateral, que é a síndrome da hiperinflação do pulmão nativo, né, então você imagina que você vai transplantar, você vai botar um pulmão unilateral e o outro pulmão é um pulmão hiperinfuflado, então o paciente no pós-operatório, ele vai estar recebendo, no intra-operatório, né, imediato, ele vai estar recebendo ventilação, né, num pulmão que tem uma complacência e uma elastância totalmente diferente do pulmão transplantado, e aí ele, o que ele descreve, isso assim, não tem relatos de aumento de mortalidade em pacientes que evoluíram com síndrome do hiperinflação, mas assim, você aumenta o tempo de internação hospitalar, você aumenta a morbidade, e aí o que ele descreve nesse artigo, que um dos tratamentos, né, eu achei pouca coisa na literatura sobre o tratamento com válvula do pulmão nativo, mas ele descreve tratamento com cirurgia redutora do pulmão nativo, então aqui você vê essa figura interessante, né, à esquerda, você tem um pulmão, é, o pulmão, o enxerto totalmente colapsado, né, você vê o dreno de tórax aqui, e o pulmão, e o pulmão esquerdo totalmente emperinsuflado, o direito totalmente colapsado, e o esquerdo emperinsuflado com desvio de mediestino, e aí esse paciente foi submetido a uma cirurgia redutora, e aí você vê que esse pulmão, o pulmão direito já abriu, e aqui o pulmão esquerdo, o mediestino já voltando, e aqui o pulmão esquerdo com o dreno, que foi o, que sofreu a redutora, tá, e aí quando a gente vai considerar, é, o que o Tiago falou já amplamente da cirurgia redutora, né, cirurgia redutora versus transplante, é, ela tem que ser considerada o que o SHLT fala, né, nesse documento, é até interessante, porque nesse documento de 2022 de agosto, eles não falam nada sobre cirurgia redutora, né, é, mas no consenso do SHLT do ano passado, eles falam, né, então o paciente tem que ser considerado, quando ele não tem, é, indicação imediata de ser listado, então são aqueles pacientes, como o Tiago falou, que chegam e que tem chance, que preenchem os critérios de ter benefício para uma cirurgia redutora, tem toda a questão da dificuldade posterior da técnica cirúrgica, né, como eu falei na aula de indicação e contraindicação, a gente sabe que paciente com cirurgia torácica prévia, a gente pode ter uma dificuldade cirúrgica maior por aderência, então o paciente vai sangrar mais, vai ter mais tempo de ser cirúrgico intraoperatório, mais tempo de terapia intensiva, então isso é uma coisa que tem que ser considerada também, teve um estudo só pequeno que mostrou uma redução da sobrevida em um, em um, cinco e dez anos dos pacientes que foram submetidos a val, a redutora antes do transplante, tá, mas a maioria dos estudos não mostrou diferença de mortalidade. E aí que esse estudo que é pequeno, mas que é interessante, ele fez, ele avaliou 177 pacientes, e aí eles pegaram, desses 177, 25 pacientes tinham sido submetidos a cirurgia redutora no pré-transplante, e eles compararam com outros 25 pacientes que fizeram transplante sem redutora. E aí a gente não teve diferença de mortalidade, mas teve uma diferença significativa em pacientes, em insuficiência renal, então mais pacientes que fizeram a redutora precisaram de diálise no pós-operatório, mais pacientes precisaram de, tiveram mais sangramento, lesão de nervo frênico, outras coisas, e principalmente tempo de permanência terapia intensiva, né, você vê que foram 14 dias a mais, foram 14 dias em média, e 3 do paciente que transplantou sem a cirurgia redutora prévia. Acho que é isso que eu tinha para falar, obrigada. Obrigado, Clara. Já que a gente está falando de, você me lembrou da sua mãe, e eu lembro, e esse é um simpósio de doença pulmonar avançada, né, Rafael? E você sabe que a família da Clara tem um grande problema, são todos insuportavelmente tricolores, né? Mas, felizmente, mas, felizmente, ela se salvou. Felizmente, ela se salvou. Bom, vamos dar sequência aí à nossa discussão, a gente tem alguns minutos aí. O professor Alexandre Pinto Cardoso pede a palavra. Bom dia a todos. Eu queria fazer um comentário, uma pergunta ao Amir, que fez uma excelente apresentação, em relação ao tratamento farmacológico, né? O primeiro comentário é o seguinte, os pacientes não nascem com DPOC grave, eles não apresentam-se logo de início com DPOC grave. Em algum momento, começaram com aquela doença. Nós utilizamos a maior quantidade de remédios quando o paciente já tem pouca função pulmonar a ser recuperada. Você acha que, se nós tivéssemos a possibilidade de iniciar um tratamento um pouco mais agressivo no início da doença, poderíamos estar prevenindo essa evolução? Esse é um comentário que eu queria fazer. Um outro aspecto, que eu queria saber a sua opinião a respeito disso, né? Talvez esses pacientes menos graves não estejam nos nossos consultórios, mas nem sabemos se todos necessariamente evoluem. E eu gostaria de saber se na sua revisão, se você estudou alguma coisa em relação à redução de riscos futuros, você incluiria um pouco mais a agressividade em relação às medicações para evitar essa deterioração da sua função pulmonar, qualidade de vida, etc. E a segunda, em relação ao imuno biológico, está se considerando hoje não para os pacientes que são a exceção, mas que têm aumento de eosinófilo no sangue periférico, e sim o TPC-Lumab, por exemplo, e outros que atuariam na cascata inflamatória do ponto de vista neutrofílico, né? E se observou que, por exemplo, o TPC-Lumab atua não só na BAL5, etc., mas como também naqueles pacientes asmáticos neutrofílicos. Então, eu acho que seria um cluster de tratamento, já que a doença DPC é inflamatória e nós não temos exceto o rofluminaste, que poderia ser um monstro inflamatório considerado assim. Então, eu queria ouvir os seus comentários a respeito disso. Obrigado. Foi uma boa colocação. Há uns 15, 20 anos atrás, eu organizei a reabilitação da Amil, ali no Total Care, ali em Badafogo. E ela começou com uma reabilitação cardíaca, e eles morriam de medo de DPC. Eles morriam de medo. Não quero, não quero DPC. Gente, DPC você bota oxigênio, ele melhora. O cardiopata ele infarta e morre na esteira. Então, é mais fácil de repartir. Então, eles aceitaram, e aí eu botei uma banquinha na porta, fazendo experimentria de todos os cardiopatas. Eles não se definiam como enfisematosa, eles não tinham diagnóstico de enfisematosa, e 30% já tinham alteração e critério para DPC em experimentria. O que é isso que eu quero dizer? Esses pacientes, a sua colocação é perfeita. Se a gente começasse a tratar eles precocemente e agressivamente, talvez eles não chegassem a esse ponto de ter que usar 15 remédios e mais uma estar na fila do transplante. O problema é que eles estão por aí, e eles não sentem esses sintomas ou os sintomas são leves, eles têm alterações espirográficas, e eles não vão ao nosso consultório. O Platino mostrou, 80% dos DPOC estão andando por aí sem diagnóstico. Na Europa, eu não lembro que país, se não me engano, é a Inglaterra. O GOLD é um documento para clínico, não para pneumológico. Eles começaram a fazer um programa de conscientização dos médicos da clínica da família para tentar trazer esses pacientes para dentro do sistema e com isso tratar precocemente, principalmente com o bloqueador muscarínico, principalmente com o LAMA, que melhora, que breca a evolução. E a segunda coisa que eles fizeram lá é um programa pesado para o cara parar de fumar, porque hoje à noite vai ter, em qualquer bar do Rio de Janeiro, vai ter que ir para o pagode, o cara fumando, tomando cerveja, o cara já é um infisematoso, pelo menos um GOLD B, e não se dá conta, ah, eu tenho uma tosse de fumante. O problema é o diagnóstico precoce e, é claro, tem que se começar a tratar agressivamente esses pacientes com medicação. Só um comentário em relação ao seu diagnóstico precoce. Nessa edição do GOLD, eles falam muito sobre alteração morfológica na tomografia versus alteração não obstrutiva na espirometria, ou seja, o que ele coloca como espirometria alterada ou um VF1 abaixo do limite da normalidade ou uma discreta hiperinsiflação no volume residual. Acho que o diagnóstico precoce da DPOC é um grande problema, né, Amir? A gente não tem esse diagnóstico, a gente não tem nem espirometria, né, que saia diagnóstico precoce da DPOC, infelizmente. E a gente não tem o charme do cardiologista, porque a gente não consegue convencer o cara ólico sintomático a pagar por um remédio de R$150 a R$200 por mês se ele não está sentindo nada. E todo mundo toma remédio para colesterol sem sentir nada. É verdade. O problema é você convencer isso. E como é difícil fazer uma prova de função num doente do consultório porque ele não quer fazer também, Essa é uma limitação. O João quer fazer um comentário. Um comentário para o Tiago Machuca. Primeiro, em relação a... É interessante, hoje a gente vê de maneira muito frequente, boa parte dos trials que aparecem, parece que eles foram desenhados e feitos para resultado positivo, né? Eu acho que isso é um aprendizado para ver como é que há 20 anos atrás é quase que uma ingenuidade, né? Que o net trial foi feito, assim, e ia dar errado, né? E como é que, na verdade, talvez um... Não sei exatamente como é que foi esse processo de fazer o trial, mas que acabou recebendo um carimbo e a sociedade aceitou isso, né? É um carimbo de uma coisa que não funciona. quando, na verdade, a mensagem ali é que estava confusa, né? Talvez a mensagem poderia ter sido passada de maneira mais adequada, quer dizer, e sim, os pacientes terem sido selecionados melhores e os centros de referência terem feito o procedimento. Mas acho que talvez, quer dizer, fica a ideia aí de que é muito importante pensar em centros de referência e pensar em seleção adequada dos pacientes. E um outro comentário, na verdade, uma pergunta, em relação à redução volumétrica broncoscópica, a gente já não utiliza mais essa questão de ser necessariamente predomínio de lobos superiores. Tem pacientes com predomínio de enfisema nos lobos inferiores e que a resposta é igual. O importante é a heterogeneidade e a integridade da cisura. E queria saber em relação à cirurgia o que você pensa em relação a isso. É, João, eu acho que, como eu havia comentado, eu acho que o potencial da cirurgia redutora de volume e tudo que o Cooper tinha demonstrado, acho que era enorme. Eu acho que essa questão do primeiro o afobamento de se tentar utilizar isso de forma indiscriminada e depois a forma como o trial foi feito. Então, aquele comentário de que até o Cooper falou, eu não sei por que vocês estão publicando isso hoje, eu já tinha falado há dois anos que esse não era um paciente para ser colocado no trial, paciente com perfum menor só que 20% de doença homogênea não deve ser operada. Então, eu acho que realmente essa questão de quando a gente olha os centros que eles lideraram o net trial, havia muito poucos centros que tinham essa experiência referência em pacientes com doença pulmonar avançada, muito poucos centros transplantadores, era principalmente Duque e Pittsburgh, os outros centros eram 17, os outros 15 centros não tinham tradição com cirurgia para enfisema ou transplante pulmonar, então, eu acho que isso acabou sendo uma ingenuidade e acabou quase afundando todo esse capítulo da cirurgia torácica. E eu acho que com relação à tua segunda pergunta, eu acho que a gente vê isso muito em pacientes com deficiência de alcool-antitrificina, então, acho que aquele paciente que o enfisema é heterogêneo de forma significativa, a doença é mais a lobo inferior, eu acho que ele pode se beneficiar também, eu acho que aí essa questão de, acho que muito do nosso crescimento, sucesso na Flórida, primeiro na Universidade da Flórida, agora em Miami, a gente conseguir colocar debaixo do mesmo teto uma equipe que ela consiga manejar qualquer tipo de doença pulmonar, então, se você olhar, não existe ainda nos Estados Unidos aquele conceito do Instituto do Coração, então o paciente precisa de uma eletrofisiologia, cardiologia intervencionista, heart failure, tudo no mesmo lugar, então, para a pneumologia, o câncer de pulmão é ali no Cancer Center, o transplante é aquele grupo que faz, mas se você precisar de redutor é naquele outro hospital, então, acho que quando você coloca profissionais com experiência e expertise em tratamento clínico de enfisema, redução broncoscópica, redução cirúrgica, transplante, eu acho que a gente fica muito mais fácil discutir esses pacientes, né, então ele tem um enfisema predominantemente de lobo inferior, a gente vai avaliar, então, tentamos a técnica broncoscópica, então existe tesoura completa, o sucesso é alto, claro, vamos fazer isso, daí não funcionou bom, então a gente vai rediscutir esse paciente, agora vamos talvez para a cirurgia, né, existe até, acho que um relato recente, não sei se você viu do Brigham, que se fez a complexão da cissura, então se completou a cissura cirurgicamente para depois se fazer a redução broncoscópica, então acho que ainda existe muita coisa que pode evoluir nesse ambiente de vários profissionais que trazem, acho que, expertise diferentes para aquele paciente, alguém mais quer fazer algum comentário, o pessoal da plateia, o último, a gente, a Maria Clara já está ali cobrando, não, 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 você tem preferência, trata-se do seguinte, obrigado, embora não tenha formado na UF, ninguém é perfeito, nem disso, também não sou rubro-negro, são duas qualidades, mas o que eu queria dizer é o seguinte, nós temos encontrado muito todos, todos nós que estão aqui na sala, aqueles pacientes que tem, na tomografia, em fizemos assento para assinar e a função, uma espirometria normal, espirometria normal é VF1 acima do, de 70% e o pós-bronclador acima de 80%, então ele não tem DPOC, por esse método, esse é um método que ele é muito reprodutivo, tem pouca variabilidade intrapessoal e interpessoal, mas ele não tem uma sensibilidade grande para esses pacientes pequenas vezes aéreas, por isso que a gente procura outros, outros métodos, já foi close in volume, já foi assinometria, então eu acho que nesses pacientes vale a pena investigar melhor do ponto de vista funcional respiratório, sofisticar para que a gente possa ter a informação adequada e saber se ele vai avançar ou não, eu acho que esse grupo de pacientes merece uma investigação adicional além do VF1, doença ele já tem, porque ele tem o enfisema, nós sabemos disso, e essa é uma outra discussão, tem o enfisema, ele é assintomático, nós tratamos ou não? Bom gente, obrigado, a gente tem um coffee agora de 15 minutos, e obrigado por todos aí. e aí e aí Obrigado.